Cabo Verde prepara-se para comemorar o Dia Mundial de Luta Contra a Desertificação e a Seca. Este flagelo é um dos maiores riscos para a estabilidade alimentar, social e económica no mundo. O nosso país não foge à regra e desde a década de 40 tem implementado políticas e criado infraestruturas para o combate a este fenómeno natural. O Dia Mundial de Luta Contra a Desertificação e a Seca. Este flagelo é um dos maiores riscos para a estabilidade alimentar, social e económica no mundo. O nosso país não foge à regra e desde a década de 40 tem implementado políticas e criado infraestruturas para o combate a este fenómeno natural. Comemora-se este ano mais precisamente a 17 de junho o Dia Mundial de Combate à Desertificação e a Seca. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento pretende desenvolver um projeto que visa uma mega plantação de árvores a nível mundial com a participação de mais de 100 países. Este projeto, de acordo com o presidente da DAD, insere-se no âmbito da comemoração do 30º aniversário da assinatura da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação em Paris no ano de 1994. Em declarações da Comunicação Social de Anoar Renascimento, defende que mais do que as convenções, a luta contra a desertificação passa necessariamente por aumentar a plantação de árvores e acompanhado de um estudo de espécies que mais se adaptam ao clima e ao solo. Para Januar Renascimento, é também importante continuar com a política de construção de diques e baragens para a mobilização e captação de água das chuvas. Uma outra questão defendida por Nascimento é a mobilização da comunidade internacional para os projetos ligados à desertificação. A luta contra a séquia e a desertificação passa também na ótica do presidente da DAD pelas campanhas de sensibilização, prevenção e combate contra os incêndios florestais. No entanto, adverte para a necessidade de uma maior articulação entre o governo e as organizações da sociedade civil e os privados para uma real implementação de políticas ligadas ao combate à desertificação. O biólogo especializado em gestão de recursos naturais e exílio do Gomes observou, por outro lado, que a Cabo Verde tem uma vasta experiência na luta contra a desertificação e a prova em que o país conta com quase 90 mil hectares de ar arborizada. Neste combate, exílio do Gomes é de opinião que, para além da arborização, é preciso apostar na plantação de espécies autótonas por serem mais resistentes à desertificação. Contudo, sublinha que, para que Cabo Verde se torne mais resiliente ao fenómeno da desertificação, tende a estar protegido por um cobertor vegetal nativo do país, ou seja, que se propaga espontaneamente, sem a necessidade de cuidados do homem. A desertificação é a perda da capacidade de renovação de zonas áridas, por ação humana ou variações climáticas. Por isso, inclui ações que têm a ver com a pecuária, agricultura e captação de água. Cabo Verde, segundo dados de 2017, fornecidos pelo Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, possui 20% da sua superfície arborizada. A Organização das Nações Unidas comemora o Dia Mundial de Combate à Sérvia e à Desertificação, sob o lema proteger a terra, restaurar a terra, envolver as pessoas.